Aqui morava um rei, Ariano Suassuna. Aqui morava um rei, quando eu, menino, Vestia ouro e castanho no gibão, Pedra da sorte sobre meu destino, Pulsava junto ao meu, seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, Quando ao som da viola e do bordão, Cantava com voz rouca, O desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego sem meu guia, Que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, Ele, a brasa que impele ao fogo acesa, Espada de ouro em pasto ensanguentado.